Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas em Nova Iorque amanhecem em compasso de espera pra mais uma rodada de resultados na temporada de balanços desta semana. Hoje saiu o resultado de Alfabet, a dona da Google. Acabou de sair uma matéria da Reuters dizendo que a China prepara uma ampliação daquele pacotão de estímulos e deve anunciar nos próximos quinze dias um trilhão e quatrocentos bilhões de dólares a mais pra aquecer a economia do nosso maior cliente. A matéria não diz de onde conseguiu as informações, mas disse que se o Trump ganhar, o pacote ainda pode ser maior. O ADR da Vale, que já tá negociando em Nova Iorque, reagiu e tá subindo 0,6% agora. Bom, vem ver as bolsas como estão lá nos Estados Unidos. Como eu disse, as bolsas todas rondam o zero a zero. Lá na Europa não, as bolsas sobem um pouco mais, 0,4% na média. Primeiro que o pacote novo, né, que deve sair da China, mas também porque saiu a confiança do consumidor da Alemanha, carro-chefe da zona do euro e veio melhor do que eu esperado e saiu o balanço de HSBC, que veio bastante positivo. O barril de petróleo, que mergulhou 6% ontem, tinha estancado a queda, mas com a notícia da China virou e tá subindo 1% agora. O Brent referência pra Petrobras tá 72 dólares e 10 centavos. O minério de ferro caiu 0,8% essa madrugada em Dalian, mas foi antes da matéria da China. O índice do dólar, o DXY, tá cravado no zero a zero nessa manhã. Quem tá voando, quem tá decolando é o Bitcoin. 71 mil 160 dólares agora com as apostas cada vez maiores nas casas de apostas para a vitória do Donald Trump no dia 5 de novembro. Ele é um grande entusiasta do Bitcoin. Os americanos apostam nele não só nas casas de apostas, mas também no próprio Bitcoin. Semana passada entrou quase um bilhão de dólares de dinheiro novo nos Bitcoins, aumentando o fluxo total positivo de outubro para 3 bilhões e meio de dólares para os Bitcoins. Por aqui, todo mundo segue na expectativa do anúncio das medidas de contenção de gastos. Ontem, o ministro da Fazenda Fernando Haddad se reuniu por quase duas horas com o presidente Lula para falar sobre esse assunto. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Minuto louco e Minuto louco e